O que é que é o homem que está a ver? Contos acumulados com outras promoções. Inscreva-se até dia 28 em Promalfante, vou repetir. Promalfante, o seu shopping com os contos. E agora, navegados com a divisão. Internet, até 360 megas. Reduz a quantidade de aparelhos e seus produtos na casa. O Unbox tem-lhe tudo no seu equipamento. A vida já, a pele é de um tábua, tem mais um negócio. Para ser um leão, não é? Somos mesmo, mas mesmo muito contra os cafés dos dias. O Movimento Nacional de Roupança e Interlogia.